Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias Para quem não me conhece, eu sou Ezequias Mas meus amigos me chamam de Ezequiel Então vocês podem me chamar de Ezequiel também Hoje eu quero preparar com vocês Um frango frito na panela de pressão É isso mesmo! Eu acredito que muitos já fizeram dessa forma O frango inteiro numa panela de pressão Então quando eu faço um frango dessa forma Normalmente eu ponho recheio dentro dele Você pode colocar várias coisas que você quiser Bacon, batata, para quem gosta de cebola, cebola Tem várias formas de você fazer Hoje eu vou fazer um pouco diferente Quero fazer ele com... Não vou colocar bacon, não vou colocar outros tipos de carne dentro Eu quero fazer com vocês, vou colocar cenoura dentro Porque quando você põe na panela a cenoura Ela dá um gosto diferente Com o tempero do frango ela vai ficar... Não cozinha assim para derreter Fica cozido Não vai chegar a fritar Porque é só o frango que vai fritar Mas fica uma delícia E junto eu vou colocar a batata A batatinha inteira Para ela... Ela não vai chegar a fritar Vai cozinhar e começar a fazer aquela fritura nela Então me acompanhem comigo Vou limpar o frango Vocês me acompanhem Vou preparar o frango aqui primeiro Tempero direitinho E logo em seguida eu coloco ele na panela de pressão Eu acredito que muitos fazem aí Mas de formas diferentes Cada um tem... Não tem aquele... Aquela forma exata de fazer Cada um faz de uma forma Cada um coloca ingrediente diferente Vai a gosto, né? Vai a gosto É verdade Então me acompanhem mais uma vez Nessa preparação desse frango Não é frango caipira É frango de granja mesmo Eu particularmente Eu não sou muito assim Chegado do frango de granja Eu como Como Mas é porque Hoje vai ser um jantar diferente A pessoa que vai vir jantar aqui comigo Já me pediu um frango Falei, ó Porém tem um frango Quero frango Falei, ok Que jeito você quer? Não, eu quero um frango inteiro Falei, então Vai ter um frango inteiro Me acompanhem nessa limpeza E nessa Outra Nessa outra forma de fazer Uma comida Não vai ser uma rápida Igual as outras Eu gosto de fazer rápido Já tá um pouco tarde Eu gosto de comer cedo Mas esse jantar Não tá preparado assim Pra sete horas Nem oito horas Então vai ser Depois das nove horas Então vai dar tempo De eu preparar o frango Preparar as coisas Tudinho Jogar na panela Mas Fazer uma coisa mais Lento Ok? Me acompanhem Esse frango aqui tem Dois quilos e duzentas Dois quilos e duzentos gramas Ele foi sete Ou é isso Desculpa Seis euros e setenta e nove centos Nesse frango Foi o que eu paguei A cenoura é noventa e nove centos É de um quilo A cenoura Batatinha Eu não vou usar tudo É porque isso é mais barato Quando você pega Em peso maior Ela é Quatro e cinquenta Dois quilos Quatro euros e cinquenta centos Dois quilos Então vai limpar o frango primeiro Depois eu descasco a cenoura Aí eu mostro pra vocês Deixa eu limpar ele aqui Pra vocês Vem como que eu faço Casa que só tem homem Gente É uma bagunça Não se preocupe com a mulher não Ficar Limpando o tempo Tonto Bagunça Tira uma vez Por exemplo Só eu mesmo Então de duas semanas Eu passo um porinho aqui rapidinho Joga a sujeira Pode parar o carpete Tá bom Normalmente eles vêm com essa liga aqui amarrado Todo amarrado ele Com essa liga Então eu Eu não jogo ela fora Eu uso ela novamente Para eu amarrar ele Quando eu encher ele Eu amarro novamente Eu uso a própria liga Que já vem dele Isso aqui ó Vamos pra liga Então vamos né Pra parar ele aqui Os frangos daqui Eu não sei Eu não lembro Como que era lá no Brasil Mas tem uns aqui Que você tem que limpar gente Que é Muito sujo São os que vêm com muita pena A gente tem que escolher Bem Pra pegar o mais limpo Tem muita gente que não limpa não Não tá nem não O gente que pega aqui Joga na panela E tá Tá bom Mas É Eu já sou mais enjoado com frango Normalmente quando Compra frango aqui A minha menina Ou a minha mulher Fala pra eu limpar Vocês sabem que eu vou Dá um trato legal nele Então gente Esse couro aqui Esse Esse couro dele aqui Da 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 Aqui ó Vou mostrar pra vocês Esse aqui eu não tiro Assim pra jogar fora Não é esse aqui E não é esse aqui Só se ele estiver muito feio mesmo Aí eu tiro Jogo fora Mas eu limpo o máximo dele Porque Porque quando eu encher ele Eu uso essa própria Aqui Esse couro dele aqui Eu uso pra Passar A A A cordinha A liga que seja Pra amarrar Porque se eu tirar Esse couro aqui fora Aí quando eu Pôr Recheio O dedo dele Eles vão vazar Então eu já Reutilizo isso aqui Já uso Depois que fritar Quem gostar Tira e joga fora O importante é ele ter Fechado Pra que As coisas que eu Colocar dentro Não vazam Te dá mais trabalho Porque se você arrancar Aqui Seria mais rápido É porque Igual aqui Onde fica o local Do papo Eu corto Uma cebola Põe uma cebola Já inteira Como se fosse O papo Porque é trezão A cebola Dá um Um gosto melhor No frango Então eu já uso Esse local do papo Aqui Eu já coloco Uma cebola Aí nos outros Nas outras partes Eu põe A cenoura No caso Eu vou usar A cenoura Né Mas nas outras partes Eu coloco Beacon Às vezes Eu põe Uma linguiça De porco Aquela linguiça Que é Apimentada Né Porque na hora Que ela tá Na panela Ela A linguiça Solta o sabor Da pimenta O sabor Da parte Do porco E mistura Com o frango Aí dá um Sabor bem gostoso E a E a parte melhor É porque Quando você faz O frango Dessa forma O sabor dele É diferente O sabor dele É diferente É Fica como se fosse assado Gosto de frango assado Bem diferente Não fica aquele Aquele sabor De frango Freito não Então Quando eu Às vezes Quero Comer um frango É difícil Eu comprar um frango Tem Mais de dois meses Frango de grande Mais de dois meses Que eu não compro Assim pra mim Eu não Perco muito tempo Não Não que eu não coma Eu como Entendeu Eu como Graças a Deus Mas é porque Eu prefiro Outro tipo de Outro tipo de carne Agora o Francaipira Não Francaipira Pra mim Deixar todo dia Só que dá um trabalho Hein O Francaipira É mais demorado Né Mas ele eu gosto Agora o de granja Não De granja Eu não sinto Muita emoção Por ele Mas eu não compro Viu gente Se vocês quiserem Me convidar aí Pra ele Serrar um rango Na casa de vocês Pode fazer Não acontece Comigo não Graças a Deus Graças a Deus Que tem um frango Né Muitos que não tem Nem um frango Coitado Então Graças a Deus Por isso Porque pra mim mesmo Pra mim Eu tenho certas Comidas Que eu Não Não tem tanto Não tem tanta emoção Por eles não Mas eu compro Como de tudo Como de tudo Vixe do mato Né gente Vixe do mato Falar que não como nada Pobre sabe como que é né Tô falando mal de pobre Eu sou pobre Graças a Deus Eu tenho orgulho Eu tenho orgulho de ser pobre O problema é que tem pobre Que é muito cocôzinho Não come isso Não como aquilo Não come isso Não eu não Graças a Deus Eu aprendi a comer tudo Tudo Falou que é comida É comigo mesmo Gente que sofre Gente que sofre né Não come certas comidas Não faz aquilo Não faz aquilo Aí chega num local E não tem Não tem o que eles gostam Aí passa até a fome Já eu não Só que é de comida O cachorro vira lata O que dá pra ele como Assim é eu Tudo que der pra mim Eu como Tá bem limpinho Só que arrancou o frango da embalagem Jogou no forno Só passou um treinadinho lá Um moio lá E jogou no forno E não assou direito não Tirou o trem Vai estar com mais fome Do que eu Tirou o trem O frango Ele tem um cheiro forte Tirou aquele trem Jogou no meu prato Lá E eu Meu Deus do céu O que é que eu vim fazer aqui Gente Mas comi Tchau E aí E aí E aí Limpinho Tudo limpinho por dentro Tudo Aretadinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá limpinho, ó Agora é preparado, bicho Vou preparar as cenouras Vamos aqui Jogar um tempero dentro primeiro Porque a gente não é de Muito assim, de usar aquele tempero arisco Quase não acha também, né Tem outros temperos aí, eu não lembro não A gente quase não usa não A gente prefere Fazer o próprio tempero O alho Bate o alho, né Com azeite E sal Faz o próprio tempero Fica Mais garantido, né Eu sei o que que eu coloquei aqui Tempero é gostoso Tempero já comprado Fabricado e enlatado É bem mais gostoso, é lógico, né Mas é Menos saudável Menos saudável Então A gente tem que evitar certas coisas Não que não O alho é Alho puro mesmo Jogando o alho O tempero nele agora Pode temperar bastante, viu gente Por dentro Por dentro Por dentro Porque A ideia é quando você jogar ele na panela Ele vai Ele cozinha, né Antes da fritura ele cozinha Te solta o couro aqui Assim, ó O couro dele da Da A pele dele aqui da carne Para você jogar tempero entre A pele e a carne dele Para o tempero penetrar Porque o frango ele tem A carne dele é muita Muita carne, então Se você não Se você não Fazer o Refurar Não jogar O tempero entre o couro aqui E a carne Ele não vai ficar Tendo tempero bom Então você joga bastante Tempero E Fura ele todinho Quando você põe bastante Quando você põe o tempero Às vezes você pensa Se não vai ficar muito salgado Não fica não Porque ele vai Recozinhar Vai soltar bastante Apesar que vai ficar No Na panela, né Mas Não sei ficar preocupado Não fica não Fica gostoso Vai ficar Ele pode exagerar também, né Fazer com moderação Exagerado Faça dos limites, né Além do tempero do alho O sal Além do tempero do alho Além do tempero do alho Eu Não põe muito tempero não Não gosto nem Muito Variável Tem gente que põe dez tipos de tempero Eu acho que No final fica forte demais Então eu coloco Pouca pimenta do reino Porque A pessoa que vai vir Vai vir Um senhor também Eu não sei se ele pode Assim com Ele com pimenta Eu sei que ele come Mas Tem gente que não gosta De muita, né Então põe um pouquinho de tempero Pimenta do reino Para dar aquele sabor E Às vezes Nossa Tem tempero demais aqui Nem sei Tem essa aqui Pimenta também Que você pode pôr um pouquinho Mas no momento Eu vou usar Só esse E essa salsinha Que já Já Vem preparada, né Talvez Esse aqui também é bom Nem sei o nome desse tempero Nem conheço Eu olho na cara Se vejo o desenho De uma pimenta De uma forrinha Eu falo Esse é legal Vai comigo Dá uma furadinha nele Na carne dele Para O tempero penetrar Quando ele for Quando ele estiver Fritando Aí o tempero penetra Aí o tempero penetra O problema Aqui em casa É o seguinte A minha menina Não come carne vermelha Ela come só carne branca Então frango Frango Peixe Camarão Carne branca em geral, né Ela ama Não come carne vermelha Então é Todo dia tem que fazer Carne vermelha Para mim E a carne branca Para ela Então às vezes Eu fico até semana Sem comer Pegar um pedaço dela Do frango no caso Porque Não faz só para ela não Faz à vontade O problema é porque Eu evito E outra coisa Igual esse frango aqui Eu levo prejuízo Grande, grande, grande Levo prejuízo Porque Eles deixam o peito para mim Eles comam a parte que eu gosto Eu gosto das asas Da coxa Das costas do frango Eu gosto do ossinho Entendeu? Fica Mascando Eu acho uma delícia Já o peito Eu não sou assim chegado E eles também não gostam Aí para eu não perder Pô Peito não usar que eu Aí tem que comer esse trem aí Trem não, né Esse frango, né Tem que comer o frango Aí Provavelmente Amanhã vai estar o peito aqui para mim Então meus amigos Já Coloquei os recheios no frango Coloquei o óleo Já na panela Coloquei um litro Coloquei um litro Esse aqui estava mais ou menos aqui Quase A metade Então deu quase um litro e meio De óleo Para ficar melhor Melhor O óleo O óleo Você pode reutilizar depois Você vai fazer só uma vez Se você não quiser Também Joga fora, né Mas eu reutilizo Então é isso aí É Antes de mostrar o frango O óleo Já está na panela O óleo Já está aqui na panela Um litro e pouco Já com fogo ligado Esperar esquentar um pouco Daqui a pouco eu jogueiro O frango está aqui Onde eu te falei Que era o Eu colocava o Papo no caso Coloquei duas cebolas E A liga que eu falei para vocês Que eu reutilizo Eu coloquei as cenouras Então está Cheio Aí eu ponho para fritar E aí Eu mostro para vocês Como que fica Agora Vou descascar uma batata Aqui também, né Já para quando ele Começar Deixa uns 15 minutos Na panela de pressão Depois eu abro Ela tira a pressão Coloco as batatas Para ela dar uma Preconzida Agora eu mostro para vocês Eu sou ruim de comer o peito Eu acho ele muito carnudo É uma carne assim que Não dá tanta emoção Para mim E aí Eles largam para mim Toda vez que eu faço Esse frango aqui Eu já falo para os outros Eu levo prejuízo Que a galera vai na coxa Outro vai na as Outro vai na Vira o frango Arranca as costas Tudinho Larga o peito lá Aí quem vai para o outro Dança, né No caso Eu Então isso aí gente Eu vou limpar agora Aqui a batatinha Aliás A cenoura A batatinha Eu coloco depois, né E logo em seguida Eu mostro para vocês Como ficou Na hora que eu colocar Amarrar tudinho Desfaz com uma cebola Como amarrar o frango Mostro para vocês Então meus amigos Finalmente Então meus amigos Finalmente Finalizado O arroz O frango Como eu falei Recheado de cenoura As batatas fritas Conzinho junto, né Na panela de pressão Aí eu tirei O frango E deixei elas Dar uma Fritada a mais Para ficar mais morena Mas está bem Conzidinho Lavagem Tomate Alface É Alface Tomate Eu não vou cortar Agora não Porque eles vão demorar Um pouquinho ainda Mas Eu perguntei Se tinha problema Eu fazer um Final do vídeo Aqui com eles Mas eles não querem muito não Não querem Sair na câmara não Tem vergonha Então eu vou Finalizar o vídeo Aqui Eu vou Não vou cortar a salada Agora O tomate agora Porque vai demorar Nem vou pôr o azeite Na alface Nem temperar Esperar eles Chegar Faltar alguns minutinhos Para eles chegarem Eu corto essas coisas aqui E Tempero, né Mas o arroz está pronto Eu não sou conzeiro não Como eu já disse Mas na broca que eu estou Com tudo Como até sopa de pedra É isso ai meus amigos Está mais uma Mais uma janta aqui Finalizada Meu franguinho Feito na panela de pressão Inteiro, né E É isso ai Batata Cenoura E vamos que vamos Vamos preparar Para o almoço amanhã Então é isso ai meus amigos Vou finalizar o vídeo aqui Antes do pessoal chegar Obrigado a todos ai Por acompanhar o vídeo até no momento Inscreva-se no canal Deixe o vosso like Ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais gente Obrigado 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 Tchau 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 Tchau